A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que foi campeão, porque se perde o título aí, eu queria ver o que eu ia falar depois, né? Eu ia colocar a culpa na cerveja, mas já que ganhou... Rapaz, eu não sou baú, não sou obrigado a segurar nada. Aí, nessa noite, lá na Copa Orangla, os caras me contando no outro dia, todo mundo querendo vir embora e tal. Eles na mesinha de um bar lá, tomando açaí. Aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora e tal. Aí, tinha um outro pessoal na mesa do lado lá, né? Com as meninas. Ah, meninas não, vou falar a verdade, umas senhoras. Eles me contando... Eles me contando depois e tal. Aí, esteve um atleta nosso falando assim... Rapaz, vamos embora agora não, que elas estão olhando para nós. Junta as mesas, junta as mesas. Não é possível, gente. Não, gente, vamos embora, vamos embora, não vai dar ruim. É porque, na verdade, aquela noite, supostos atletas saíram para tomar um açaí, é porque a gente começou meio que uma ação investigativa, né? Querendo achar um suposto Halloween que estava acontecendo na cidade. E passou, porque era uma noite meio diferente, né? O clima estava meio que... Bem diferenciado. Estava um clima chuvoso e tal, não tinha como ir embora na chuva. Tinha não. Aí paramos, sentamos, né? Para tomar o açaí, a gente estava lá conversando e tal, batendo papo. Apontou um Honda Civic, zero quilômetro. Aí desceram duas cidadãs. Uma... Olha a revelação para o Fabrício, até que passou na cabeça. Uma que, com certeza, tinha uma aposentadoria, um fundo de pensão muito bom, né? A mulher estava como um maracujá maduro. Mas, enfim, Júlio, aí... Os meninos chegaram, deu tudo certo, dormiram tranquilamente, acordamos o sexto, tomamos aqui café caprichado e tal, e graças a Deus deu tudo certo, ganhamos os outros dois jogos que a gente precisava e conseguimos a classificação. Uma revelação, Júlio. Mas é complicado essa questão de viagem. Por exemplo, eu fui deitar, aí estava no quarto eu, meu filho, o Enz, né? E o Osmar, no mesmo quarto. As meninas parrou, falei assim, Enzo, não aguento esperar mais não. Falei, papai está cansado. E eu, quando eu estou cansado, eu ronco pra caramba, bicho. Eu fui preocupado, né? Aí eu falei assim... É doido, então? Eu falei assim, Enzo, papai vai deitar aqui. Se eu dormir e começar a roncar, você me chama, tá? Ele, tá bom, pai, pode deixar. Aí eu ajeitei, fechei o olho, logo que eu fechei, ele falou assim, pai... Eu disse, o que foi, rapaz? Você está roncando, eu só vou nem dormir ainda. Não, mas você já está roncando, pra parar aí. Aí, nessa mesma resenha do açaí, no mesmo local... Aí eu... Não, essa aqui é... Revelações, revelações. Aí o Mazin falou com um certo atleta do time, busca um limão lá, lá dentro, lá pra gente. Aí foi o rapazinho, chegou lá, fez uma volta lá dentro, voltou sem o limão. Aí o Mazin, tem limão não? Ele, não, 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 não tem limão lá não. Aí vai o Mazin, vou lá arrumar um limão. Volta o Mazin cheio de uns quatro limão. Ô, rapaz, você falou que não tinha limão? Não, rapaz, eu cheguei lá, o cara olhou com cara feio pra mim, fiquei com medo, fiquei com medo. Ficou com medo do cara da sorveteria, né? Já que é açaí. E não quis pedir o limão, não. É isso aí. Ah, não era pra falar o nome, não? É, rapaz, aí você complicou, hein? Mas, enfim, deu certo a classificação, a gente conseguiu. E como diz o Luque, eu quero viajar. Aí vou dentro da sequência lá na segunda fase, né, Vitória? Não, bacana, bacana.